Eu vou descendo, empinando, subir aqui com a todo instante Aqui no baile do gogó, eu vou sentar pra traficar Sentando, 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 sentando Eu vou descendo, empinando, subir aqui com a todo instante Aqui no baile do gogó e eu vou sentar pra traficar Tenta pros traficantes Elas senta e rebola A loja jota, a loja Vem caralho, jota no meiota A loja jota, a loja jota A loja jota na pistola Eu vou descendo, empinando Subi aqui com a todo instante Aqui no baile do gogó Eu vou sentar pra traficante Senta, 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 senta Colocaio E vou descendo, empinando, sub example a todo instante aqui no bairro do gogó E vou sentar pa traficante Pus dedo, pus dedo, pus dedo.. Tenta pros traficantes Elas senta, entra, entra, ela senta e rebola A loja jota, a loja, vem caralho, jota no meiota A loja jota, a loja jota, a loja jota na pistola